Decidi trabalhar com a E-Mem porque além de custo-benefício da hora, qualidade também, clientela, feedback muito bom, fragrância dos produtos, ponto muito positivo da E-Mem. Todos os clientes falam super bem, sempre que pega de estampa uma pomada, pega um óleo, fala primeiro do cheiro. Cara, faturamento da barbearia, além de corte cabelo, barba, enfim, de serviços que a gente aplica, um faturamento a mais com os produtos, dá para ganhar, fazer uma margem legal nos produtos e qualidade, qualidade que todos os clientes é primordial.